Demonstrado! E a bandecava do que é bom no caso de quem? E a sua sepultura está feita! Fala, galera abençoada desse humilde canal. Recentemente, voltou a viralizar um vídeo antigo aí do pastor Júnior Trovão. Um profeta, ou suposto profeta, subiu no altar e de repente começou a falar que o pastor Júnior Trovão estava em pecado. Mas qual será esse pecado do pastor Júnior Trovão? Até agora, eu não vi nenhum pecado, nenhum escândalo em relação a ele. Você viu? Se você viu, deixa na descrição aí. Se quiser, eu deixo o meu e-mail, você me manda aí para o meu e-mail. Um vídeo para eu poder ver. Porque pecador, pessoal, todo mundo é. Eu sou pecador, você aí que está vendo o vídeo, que vai ver o vídeo, também que não vai ver. Você também é pecador. Enquanto a gente habitar nesse corpo aqui imundo, nós seremos pecadores. Nós só vamos deixar esses pecadores o dia que a gente vai na glória com Jesus. Amém? Então fique com o vídeo aí. Mas antes, deixa o teu likeão, se inscreva nesse canal e ativa o sino. Amém? Até a próxima. Fui! A ele, somente a ele, sejam dadas toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Eu confesso aos irmãos que estou 100% dependente do Espírito Santo. E se você não está crendo, tu morrerás. Tu garante o que vou eu fazer. Aleluia! Aleluia! A tua sepultura está aberta e o Brasil saberá que só o Senhor te falou. É isso! Aleluia! 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 Meus irmãos, eu queria que o homem de Deus ali viesse falar para mim qual é o meu pecado. e só para mim qual é o meu pecado. Amém, meus irmãos. Se tiver, desça a ele, mas se não tiver, desça a ele. Perseguição é que não falta. Esses dias subiu um camarada no público e falou que eu estava em pecado. Eu falei, me amostra qual é o meu pecado. Teve a audácia de falar que eu estava no pecado. E ele falou, você vai morrer. Eu falei, se eu tiver, vai morrer. Ou se eu não tiver, vai morrer você. Assim como levantaram os profetas de Baal para matar Nabote, Aquelas testemunhas de Belial tem muita gente envolvida por saber. Até amanhã. E aí